Campos de Júlia é uma cidade jovem, jovem, tem 22 anos só. Não é grande também, pouco mais de 6 mil habitantes. Mas olha, é uma potência com o que vem do campo. Só de soja o município produziu na última safra 710 mil toneladas. As lavouras ocuparam aqui 220 mil hectares. Não por acaso a caravana do projeto Soja Brasil começou aqui esse ano. E com uma programação bastante oportuna para o momento. Gestão foi o foco das palestras do Senar de Mato Grosso. Em tempos ainda de crise, a boa gestão na propriedade pode fazer diferença nos resultados. Como a gente trabalha com commodity, o produtor não tem um poder sobre a precificação desse produto. É diferente de alguém que faz uma manufatura, tenta estabelecer um preço e tenta ver se o mercado aceita. Não, a commodity já tem o seu preço estabelecido em bolsa e etc. Então, o objetivo do produtor é ser o mais eficiente possível, reduzir o seu custo por unidade produzida e produzir o máximo possível. Isso vai aumentar o resultado final da propriedade, da atividade. Fertilidade do solo e manejo de doenças foram outros temas, já no segundo dia da caravana em Campos de Julho, que prenderam a atenção dos produtores. Esse ano é um ano de laninha, então a gente sabe que vai ter um período provavelmente de muita chuva e concentrado num período muito curto. Então, nós sabemos que nesse período a gente vai ter que ter uma preocupação muito maior com doenças. Pela prevenção, entrar fazendo aplicações preventivas e com intervalo de aplicação, não deixando passar aí no máximo de 15 dias. Isso para qualquer produto, independente de produto que for comercializado. O seu Francisco e o filho Jadson acompanharam boa parte das palestras. A família é de tradicional produtores daqui. Seu Francisco chegou no início da década de 80 nessas terras, veio do Paraná. Eles plantam soja em 3 mil hectares, quase 500 nessa área com pivô. Muito do que pai e filho ouviram na caravana já aplicam aqui de certa forma, principalmente sobre gestão. Na troca de máquinas, na compra de insumos, tudo é muito planejado na fazenda. É a gestão bem feita que mantém os negócios por tanto tempo. Você tem que planejar com no mínimo 4 meses de antecedência, comprando os produtos, reservando, fazendo as propostas para você não ser pego na hora por não ter planejado nada e tem que começar a correr atrás de tudo. E aí não é o caminho. O curioso é que mesmo em uma propriedade grande, bem estruturada, com produtores tão experientes, como nessa aqui em Mato Grosso, como muitas outras aqui no estado, sempre pode ter uma situaçãozinha ou outra que pode surpreender e que precise talvez o produtor usar de um outro procedimento. E aí para fazer isso, ele precisa de uma boa gestão. Olha, nessa propriedade aqui aconteceu isso. E aí os produtores aplicaram aqui o que os especialistas chamam de gestão de adubação. Como a gente aduba três safras, agora na última safra de feijão que eles estão acabando de colher aqui, ela está muito boa, a produtividade está excelente, só que nas análises foliares que foram feitas, deu excesso de fósforo. Então é uma coisa que a gente já está programado para plantar com 120 pontos de fósforo, ou soja em cima do feijão no pivô, e agora vai acabar reduzindo para 80 pontos. O seu áureo, consultor técnico do projeto Soja Brasil, acompanhou a nossa visita à propriedade da família Dors. Essa propriedade está conseguindo reduzir a adubação em 30% do fósforo e do potássio, sem comprometer o rendimento. Isso é um caso típico de gestão da tecnologia para melhorar o desempenho da fazenda aqui. Jadson está na linha de sucessão da propriedade. Hoje é ele quem faz a compra de insumos, do que precisa na fazenda. A transição planejada aqui, de pai para filho, também é parte de uma gestão bem feita, até porque tem mais sucessores já interessados nos negócios. E aí E aí Obrigado.